eu creio que mudanças assim tinham que vir dos filhos dessas lideranças que se convertessem genuinamente ao evangelho dos filhos, filho mesmo filhos do Malafaia filhos do Manuel Ferreira filhos do Macedo filhos desse povo todo se convertesse assim como por exemplo o neto do Davi Miranda lá na Igreja Deus e Amor que se converteu ao evangelho e tá pregando o evangelho pode até ficar sozinho por lá, mas o que o garoto tá pregando é evangelho que o avô dele negaria até a morte aquele evangelho, mas ele tá pregando, libertando pessoas do julgo, da mentira, do engano, da superstição agora com a continuidade do espírito dessas lideranças que estão aí isso só vai piorar eu tô com muito medo das eleições eleições de 2026 vamos lá só se inscrever no YouTube no YouTube no YouTube não não Obrigado.